Você já deve ter ouvido por aí que a arte não tem fronteiras. E é justamente por isso que a exposição Novos Caiçaras chega à segunda edição e visita agora a Casa da Cultura Monsenhor Celso, em pleno centro histórico de Paranaguá. A exposição, criada para o Festival de Inverno de Antonina, realizada no ano passado na reformada Estação Ferroviária da Cidade, já passou por Matinhos e, dessa vez, se faz presente no primeiro município fundado no Paraná. A exposição Novos Caiçaras reúne o trabalho de artistas visuais que escolheram o litoral paranaense para se estabelecer, trazendo as influências do tempo e do meio em suas linguagens e expressões artísticas. E coube às professoras e artistas da UFR Litoral, Carla Ruchman e Luciana Ferreira, a curadoria da exposição. Então, a gente fez essa abertura em julho, no ano passado, e surgiu a ideia de itinerar, tanto pelo litoral até subir a serra e ir para Curitiba. Então, a gente já levou a exposição para a UFR Litoral, em Matinhos. Aqui é a terceira sede, Paranaguá, que está sendo feita. A gente, em abril, vamos para Monretes, para o Instituto Mirtilo Tombrini, e estamos tentando nos outros municípios, e em julho a gente vai subir a serra, como os antigos tropeiros, sentido Curitiba, levando a arte realizada pelos artistas nascidos e ou residentes aqui do nosso litoral. Novos Caiçaras é fruto do mapeamento dos artistas do Litoral do Paraná, realizado pelo projeto de extensão Conhecendo e Vivenciando as Artes Visuais. A gente não consegue fugir, entre aspas, daquilo que a gente vive. Então, a gente está muito inserido nesse ambiente do litoral. O tempo todo a gente está vendo os elementos da natureza, e isso passa a fazer parte do nosso imaginário. Quase que impossível, você não consegue dissociar essas coisas. De repente, você está pensando, você está trabalhando, você está desenhando, e você está colocando ali nesse trabalho, aquilo que te chama a atenção no teu meio. Eu sou Marcos Piantá, escultor, entalhador e ceramista. Hoje eu estou ministrando cursos, oficinas, de entalho em madeira e cerâmica para a Secretaria Municipal de Cultura de Paranaguá. Eu já estou há 30 anos em Paranaguá, e aqui fiquei por conta de que eu tinha muita matéria-prima no começo para o entalho e para a escultura de madeira, certo? E com o tempo eu fui desenvolvendo minha arte, porque eu sempre observei que Paranaguá é um celeiro de artistas. É muita gente que faz arte em Paranaguá. Hoje, com a exposição Novos Caixaras, eu mudo esse pensamento, falando que o litoral é muito rico em artistas. Hoje eu trabalho com cerâmica porque eu percebi, e nas minhas pesquisas eu percebi que o litoral do Paraná é um dos maiores mananciais de argila do Brasil. E essa oportunidade de estar mostrando nos municípios do litoral, através da exposição Novos Caixaras, da Federal, ela faz com que nós tenhamos um novo ânimo de produzirmos o nosso trabalho, sabendo que tem pessoas que se importam com isso. O trabalho do Marcos e dos demais 16 artistas fica em exposição até o dia 9 de março. O trabalho do Marcos e dos demais 16 artistas